E aí galera, vamos então fazer hoje a cast pra pegar a missão dos minotauros, tem que fazer uma castzinha antes Já comecei o vídeo aqui do barco pra mostrar aonde que é o lugar pra quem não sabe Vamos fazer toda a castzinha antes e vamos pegar a missão, a missão dos 5 mil minotauros Aliás, a missão pra pegar a missão dos 5 mil minotauros 5 mil minotauros, depois tu mata, tu pega o nose ring pra fazer o addon do assassin Então vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá então, High Mission Yes, já peguei a missão, vamos ver aqui, tá lá no Tibia Tales, Tibia Tales, ou de Fox a Fox, esse é o nome da cast pra liberar a missão dos 5 mil Minotauros, só tem que ir lá, o Budrick pediu para recuperar, procurar o esconderijo do Hornet Fox e pegar o capacete de mineração que roubaram dele. Tchau, tchau. Aqui onde fica o capacete de uma grama roubada, eu tenho que recuperar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é ruim de jogar Bolt, tá aqui ele, ó, o capacete. Coloco, olha só, esse capacetinho aqui, ó, mini realmente. Depois ele dá de presente no fim da cast, é legalzinha, depois na house embaixo do zing vai iluminar. Ah, 47 gold naquela caixa. Vamos ver se não deu o respawn do boss, pra quem não sabe, acho que é aqui em cima que deu o respawn do boss. Pelo menos antigamente era, não sei se é mais, muita coisa mudou. Lembrando que é no máximo level 40 pra iniciar essa cast, viu. O que passou do 40 não pega mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, mission yes? Beleza, ó, você entregou o seu power plant velho. Então tá feita. Agora eu posso pegar a missão dos minotauros. Ai, mission yes. Vamos ver se tá tudo certo. Outfox a Fox, completei, você ajudou o Budrick a pegar o seu capacete, vamos tirar isso dali, e vamos conferir aqui no Killing in the name, estão aqui os Minotauros, aqui, Durmoyle of War, tá ali, é diferente o nome, demorei a achar, ó, o Budrick pediu pra você matar os 5000 Minotauros, você matou 0 Minos, 0 Guards, 0 Mages e 0 Archers, serve qualquer um deles, vou deixar aberto ali na Westlog, e é isso aí pessoal, falou!